Vibração, o que não tem uma preocupação. Vibração, o que não tem uma preocupação. É esta a verdadeira essência da sétima arte. Pontual, a ideia de haver uma música visual. E precisamente é aí que entra uma ideia de poesia. Pontos de contacto, pontos de contacto. E então, pode-se ser poeta em todos os domínios, basta ser-se aventureiro e partir à descoberta. Pontos de contacto, pontos de contacto. Pontos de contacto, pontos de contacto. A ideia de pluralidade ou de multiplicidade. A ideia de pluralidade ou de multiplicidade. Limitações da visão. É a ideia de uma imagem livre das limitações da visão. Limitações da visão. Diálogo muito bonito. Estava em diálogo muito bonito. É o diálogo que se passa em termos de confronto entre linguagens. No fundo, eu acho que há dois movimentos, duas aproximações possíveis. Limitações da visão. Limitações da visão. Limitações da visão. Tipo de informação. Uma folha, uma garrafa, uma mão. Ele vem do outro espaço. Ele chega do insólito. E o seu crime é confundir os espaços. A poesia é uma loucura de palavras.